Carro Vendez, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Vox Volkswagen na 15 de novembro. Chegou a sua hora, te levaram para a sua garagem o Volkswagen Zero Kilômetro. E a Vox Volkswagen tem as melhores ofertas. Que que é isso, Felipe? Bom dia. Eu quase me atrasei para trazer as ofertas, eu vim de bike para você não perder. Não perca tempo, venha correndo, atropelha e tudo, venha para cá. Vem para a Vox Volkswagen, afinal de contas o seu Volkswagen Zero Kilômetro está aqui. Olha só a primeira oferta, eu tenho para você, Gol Trend 9.0 ele é completasso, a partir de 40 mil, 890, 40 mil, 890. Para esta semana tem o Vox Connect 1.6, ele é completão por 49 mil, 990, 49 mil, 990. Na linha Zero Kilômetro da Vox Volkswagen, na 15 de novembro, para esta semana, não dá para perder. Saveiro Pepper, 75 mil, 990, por apenas 65 mil, 990. É 10 mil reais de desconto nesta Saveiro Pepper, cabine estendida, eu, Felipe. Isso mesmo, Saveiro Pepper, a top da categoria, com teto preto, mais esportiva. Venha para cá, venha conhecer, que você vai aproveitar e vai levar. 10 mil de bônus, não dá para perder, né? Vem para a Vox Volkswagen, porque nesta semana tem a Maroc Highline com bônus de 10 mil reais. Isto mesmo, desconto de 10 mil reais na Maroc Highline. Para esta semana, tem o novo Polo 1.0, a partir de 49 mil, 990, com taxa de 0,49%. Isto mesmo, 0,49%. Para fechar o pacote de ofertas, para esta semana, na Vox Volkswagen, da 15 de novembro, venha conhecer o lançamento 2018. É o Virtus, Virtus, a partir de 69 mil, 990, Felipe. Isso mesmo, 69 mil, 990, o sedã mais vendido do Brasil, mais econômico e mais seguro. Venha para cá, venha conhecer. Quer levar um Volkswagen zero quilômetro? Então vem para cá, vem para a Vox Volkswagen. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Programa Carro Bendes, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as manhãs de domingo, 8h30, às 9h, nós estamos aqui, com ofertas incríveis, preparadas para você. Legenda Adriana Zanotto